Por falar em coisa boa, vamos falar agora de forró. Tá chegando o São João e a gente já fica com aquela vontade de sair dançando forró agarradinho. E tá vindo aí o Vem Cantar Forró 2024. Vem Cantar Forró 2024. Reúne cantores, músicos de toda a região do Estádio de Pernambuco. E o que acontece? Nessa edição, a cantora Silvia Regina estará participando. Como assim estará participando? Ela participou da primeira parte, que foi a seleção. Ela foi selecionada para continuar nas etapas. A próxima etapa é fundamental. Ou seja, de vários músicos de nossa região de Pernambuco selecionaram a Silvia Regina. Agora ela tá na segunda fase. E agora ela precisa do seu voto para continuar na disputa. Como é que eu vou fazer? Você vai acessar um link que tá nas redes sociais dela e votar na cantora Silvia Regina. Quantas vezes você achar que deve e vote muito. Porque é uma cantora arretada, uma cantora maravilhosa. É nossa. É uma cantora que canta com alma, com vontade. E ter uma cantora arco-verdense participando desse grande concurso, né? Que é o Vem Cantar Forró 2024, que acontece lá em Caruaru, é muito bom pra gente, né? Então, vamos ouvir o que a cantora Silvia Regina mandou pra gente nessa tarde. Hoje, ela mandou um vídeo lindo lá do Cruzeiro, aqui de cima. Ela tava aqui nesse local lindo e mandou um vídeo pra gente. Alô, Silvinha, meu amor, que prazer, que bom ter você aqui com a gente. Bota o vídeo dela aí. Olá, meu amigo Juliano Cesar. Que satisfação, que prazer, que alegria poder estar aqui pra compartilhar com você e com todos os espectadores da TVLW essa notícia maravilhosa. Pra quem não me conhece, eu sou Silvia Regina, sou cantora, compositora arco-verdense da Gema. Estou participando do concurso Vem Cantar Forró promovido pela TV Asa Branca. Estou aqui pra compartilhar com vocês essa notícia maravilhosa e convidar cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Pra que votem em mim, em algum lugar dessa tela aqui, nas minhas redes sociais, vai ter um link. Pra que você possa votar e assim contribuir. Para que possamos nos ver, enfim, nessa segunda fase. Pra mim, como artista da cidade, é um orgulho, há 28 anos que eu sou cantora e participar desse programa, que está se tornando um programa renomado em todo o Brasil, vai ser fantástico. Vai não, gente! Já é! Então, conto com o voto de todos vocês. Espero que a gente consiga, que possamos nos ver aí na segunda fase, né? Então, ó, corre lá na minha rede social, silviaregina.oficial. Em todas as redes sociais vai ter lá o link pra você poder votar e me ajudar a participar desse concurso. E quem sabe a gente traz aqui pra nossa terrinha mais essa conquista. Cheiro no coração de vocês! A gente se vê lá! Eita, que maravilha, né? Silvinha, já pode contar com o meu voto. E eu já quero convidar você que está em casa pra ir lá no G1, site do G1, procurar, né? Vem Cantar Forró 2024. É a segunda fase, vai aparecer muitos cantores. Aí você rola, rola pra baixo, rola pra baixo. E lá embaixo, Silvia Regina, você aperta e vota lá pra que ela possa continuar na disputa e quem sabe faturar aí a oportunidade de participar do Vem Cantar 2024. A gente conta com a sua participação e com o seu voto, tá bom? Que coisa boa! Silvinha, sucesso, que Deus te abençoe. Você é uma pessoa iluminada, abençoada e esse ano é o seu ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Conte com o meu voto e de todo mundo de Arco Verde, que eu tenho certeza que todo mundo vai votar pra que você possa passar pra próxima fase. Tá bom? Tá bom?